A importância do posicionamento perante a sociedade e as redes sociais. Falando sobre o profissional, a profissional. E aí, o que você pode falar sobre isso? Essa questão da importância do posicionamento, né? Na realidade, eu acho que tem muito a ver com o caráter que a gente tem, com os valores que a gente tem, com o autoconhecimento que a gente tem. Porque daí a gente não vai no efeito manada, né? A gente não vai, tipo, ah, porque agora é assim, agora é assado, não. Eu até participei de um podcast há uns 15 dias atrás, que o pessoal começou a botar comentário, chama a Vivi que ela bota a ordem na vida de todo mundo. Chama a Vivi porque o meu histórico é de ser profissional, literalmente, para fazer a coisa rodar. Então, assim, depois a gente conversa de outros assuntos, a gente faz brincadeirinha. Mas o ter esse posicionamento é justamente as pessoas não te fazerem de bobo. Tu saber quem tu é, eu acho até que é um ato de amor próprio. Eu saber quem eu sou, não deixar ninguém me levar com conversinhas. E realmente dizer, ó, eu tô aqui pra isso porque eu acredito em A, em B, em C. Aqueles que não acreditam, automaticamente vão se afastando. A gente não se encaixa, é igual nós dois. Nós nos conhecemos na aula de dança. E eu já gostei do seu perfil justamente porque você tá ali pra trabalhar. Você tá ali pra nos ensinar. Então, ah, não tá ali por diversão. É diversão posterior. É fazer, assim como o meu marido, ele é músico há 30 anos. E vai o pessoal lá, dando aula de violão, que estão há anos fazendo a aula. E daí ele pergunta o acorde tal. As pessoas não sabem, porque eles só decoraram. Então, tudo passa por essa conversa mesmo que nós estamos tendo de se posicionar tanto no pessoal como nas redes sociais. Sim. Porque a gente, nas redes sociais, tem muito glamour. Eu já vi gente tirando fotinho de helicóptero, e o helicóptero é que tava estacionado do vizinho e não era dele, e usar aquela imagem como divulgação do seu trabalho. Então, a gente, quando começa a ter resultados, as pessoas vêm pelos nossos resultados. Mas por causa do nosso posicionamento. Algo que eu posso juntar com tudo que a gente falou até agora é uma situação um pouco complicada. Por quê? Muitas pessoas querem ser profissionais, mas não estudam, não têm disciplina, não têm posicionamento, e fazem com que, por exemplo, denigrem também a imagem da profissão. No meu caso, por exemplo, as pessoas que vão trabalhar de dança pensam em paquera, pensam em bebidinhas, e promovem eventos voltados para esse tipo de situação. E aí vem um divisor de águas que separa, literalmente, os públicos. Porque se eu me posiciono de uma maneira equivocada, é o que você falou, algumas pessoas vão se afastar, outras pessoas vão se aproximar. Mas daí que tá o problema, porque as pessoas que trabalham de maneira equivocada, de maneira errada, que pegam o público que hoje em dia a ansiedade, a depressão está tão em alta, as pessoas entram dentro de um covil, literalmente, porque ao invés de melhorar a vida delas, as pessoas vão entrar ainda mais em situações de alcoolismo, vão desestabilizar a parte emocional, a mente, porque a dança, por exemplo, ela envolve muita questão de corpo, entende? Então isso as pessoas não têm noção do que estão fazendo, mas tem o CNPJ, tem o MEI, abriu uma escola e é professor ou professora. Isso quando não dá aula em locais onde não são regularizados, mas ali tem muitos alunos. Colomerado de pessoas sem uma saída de emergência e tal, são outras questões, né? Outras questões. E aí o pior de tudo isso é que quando você quer trabalhar de maneira correta, as pessoas veem assim, mas você quer ser melhor do que as outras pessoas? Não, então você é arrogante? Não, então você é prepotente? Por que as pessoas não olham de uma maneira e são poucas as pessoas que olham assim, realmente seu trabalho é diferenciado? Então, realmente é um funil. E esse funil pode, ele faz com que a pessoa dê uma volta de 360 graus. Porque você pode estar ali em cima, ali, girando, mas você vai descer uma hora e vai se encontrar ali embaixo com o mundo que foi bem filtrado. E nesse filtro da filtrado vão estar realmente quem é profissional de verdade. Então, para mim, o posicionamento é o que você falou, foi perfeito. Isso já traz dentro de casa, né? Isso já tem a postura no seu dia a dia e isso resbala dentro de uma sala, de uma reunião, de uma apresentação. Em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente. Isso é bem interessante. Aqui está. Desistir também é uma opção. O que você tem para falar sobre isso? Não escolher já é uma escolha. Também. Tem o lado A e o lado B. Se tu não escolher nenhum dos dois, tu já está se posicionando. E é uma opção. Pode ser uma opção desistir. Por que não? A questão é você ir até um determinado ponto que depende de você. A partir do momento que depende do outro, aí já tu não tem mais decisões a tomar. Tu decidiu até ali. Agora é a parte do outro. Se o outro não vem com você, toma outro rumo. Concordo contigo plenamente. Porque a frase que usam no Brasil, que eu não concordo com uma das frases, mas essa, sou brasileiro e não desisto nunca. Isso é um grande equívoco. porque a pessoa vai ficar frustrada porque é o seguinte, estou tentando, estou tentando, estou tentando, mas tá, você já ficou, você está cego, você está com uma viseira aqui de um cavalo de carroça, você não consegue olhar para os lados e é libertador quando você fala assim, peraí, dependeu de mim até aqui. que ir para frente está dependendo da outra pessoa e eu não tenho retorno, não está sendo ali num acordo bacana, seja empresa, seja o que for. Relacionamento. Relacionamento. O que for. O dizer não, até aqui deu, muito obrigado por tudo e sigo. E aí o próximo tópico é se reivindicar, por favor. Mas deixa eu voltar nessa questão aí, a moda, a palavra da moda, ah, eu sou resiliente. Ah, é verdade. Palavra lindar. Uma palavra lindar. É verdade. É resiliente, ótimo, tropecei, caí, estou me reerguendo. Mas vai fazer igual? Aí tu é resiliente quantas vezes? Dez vezes fazendo a mesma coisa que não deu errado? Concordo. Entendeu? Então ser resiliente é cair, levantar, aprender com os erros e partir para outra. É isso aí. Não, mas não. É aquela patinação, né? Aquela patinação. Vai, cai, levanta, faz a mesma coisa, cai, levanta. Então, só para deixar claro que resiliência não é isso. É, esse tipo de resiliência aí também não é muito inteligente, né? Sim. Não, não é. E isso é verdade. A pandemia mostrou para a gente o que é resiliência, o que é reinventar. Sim, sim. Então, é o que está aqui, o próximo tópico, se reinventar é possível? Sim. Sim. Eu vou falar do meu caso que, por exemplo, já trabalhei com áreas de vendas há muitos anos, junto com a dança, capoeira e tudo, e quando eu não quis mais trabalhar para empresas, trabalhar por conta própria e participar de campeonatos e tudo, isso há muitos e muitos anos atrás, eu comecei a romantizar as danças a dois, comecei a trabalhar com a dança para transformar vidas, me mudei de Brasília para Santa Catarina, ai, que lindo, que maravilhoso. E aí eu vi um mundo obscuro de escolas vetando os meus trabalhos, ah, não, vamos nos bailes do professor Guto porque não é da nossa escola, ah, então, assim, é muito mesquinho, então é uma situação que é valorização, não há empatia, muito menos, e os poucos que valorizam me fizeram, me faz pensar, vale a pena continuar fazendo da mesma forma aquilo que você acabou de comentar, né? Aí vem o que nós comentamos no início da conversa, a questão do posicionamento, eu falo para eles, eu sou um profissional que eu não tenho mudança com o meu comportamento, eu ensino as pessoas a estarem dançando, o que elas vão fazer com a dança delas é com elas, entende? Mas a minha postura é de um profissional altamente qualificado e eu sou um eterno aluno, aluno continuarei estudando, ponto, né? Mas esse reinventar me levou para a área da saúde, então eu fiz a formação em chiados, a formação que eu estou concluindo agora em quiropraxia, e aí eu junto para os bailarinos, para os dançarinos, para os capoeiristas que têm muitos problemas de... Lesões, a música de lesão. Lesões articulares e tal, musculares, eu consigo atender e foco mais agora em aulas particulares, eventos culturais e os meus campeonatos fora do Brasil, ponto. O que você vai fazer comigo? Particular. Ou, uma vez ou outra, vamos ter uma aula em grupo ali, um ingresso, workshop, aí sim, agora bater na mesma tecla o tempo inteiro, 100% só aula, em sala de aula, isso foi se reinventar. Não foi muito fácil, mas... E para você, como é que é essa questão de se reinventar? É a questão de não abrir mão dos nossos valores, né? Ah, poderia estar ganhando mais dinheiro? Poderia estar... Domino qualquer outro tipo de assunto e profissão, só estudar e que está valendo. só que a gente acaba... O coração bate mais forte para algumas coisas, né? Que chamem de dom, chamem de qualquer palavra, mas quando o nosso coração está alinhado naquilo que a gente escolheu, a gente faz uns ajustes, como aconteceu no meu caso, eu flertei um tempo com a maquiagem, fiz curso, mas daí também curso profissionalizante, um ano e meio, com diploma e tal, quis ir para a área, fiz alguns atendimentos, porque eu queria sair dessa parte burocrática, né? Planilha e tudo mais. Só que, querendo ou não, eu vinha, vinha, voltava, né? Vinha e voltava. Aí veio uma pandemia, sem eventos, sem o pessoal sair de casa, voltei para a área administrativa, e, então, assim, é um se reinventar. Hoje eu estou com 50 anos, pedi demissão do emprego estabilizado, bem interessante, salário e tudo mais, mas eu estava, assim, BR, três horas de BR, de volta, eu disse, gente, é três horas de vida que eu estou perdendo. Ah, vai ter coragem, assim, vou, porque eu sei a profissional que eu sou, e eu tenho educação financeira para mim, eu tenho as minhas contas organizadas, eu tenho dinheiro investido, carro, apartamento, e tudo, mesmo ganhando o salário de CLT, porque hoje eu sempre, né, falei, e hoje ainda mais afirmativo ainda, se tu ganha dois, tu gasta dois, cinco, dez mil, quinze mil, se tu ganhar cinquenta mil reais, se tu não tiveres educação financeira, colocar os percentuais no lugar certo, em cada gavetinha ali, de despesas básicas, reserva financeira e tudo mais, tu acaba se enrolando de qualquer jeito. Então, esse novo atendimento que eu estou fazendo para pessoas físicas, para as empresas, é o reinventar. Não é fácil, porque eu sou muito sistemática, tenho muita constância e rotina na minha vida, e agora, trabalhando como autônoma, como aconteceu com você, da gente se reinventar nesse ramo, eu não tenho mais, eu não trabalho mais das oito às dezoito. Agora, eu tenho horários livres, que às vezes eu não sei o que fazer com eles, e parece que eu não estou rendendo, parece que eu poderia dar mais, mas espera aí, eu estudei até as onze horas ontem, por que hoje eu não posso sair para andar uma caminhada? Então, esse reinventar, a gente também se pune por algumas coisas. Verdade. Meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? mas isso é ter a coragem de se reinventar. Isso é interessante. E ter resiliência, ter resiliência justamente, tipo assim, não estava me fazendo bem essa rotina que eu tinha, agora eu estou me adaptando para uma outra rotina. É um dia bom, outro dia é bom, outro dia tu já está meio assim, mas, esse reinventar é maravilhoso. É, que maravilha. É maravilhoso, tá? E para as pessoas te encontrarem nas redes sociais, como elas podem pesquisar? É arroba Viviani Ludwig, L-U-D-W-I-G, estão lá no meu Instagram, me mandam um direct, a gente conversa, as pessoas têm mil dúvidas sobre educação financeira, então, eu sempre costumo chamar para uma conversa, sem compromisso, gratuita, só para eu entender se eu posso ajudar a pessoa, e se a pessoa está no momento dela, né? Porque o que eu costumo dizer, a gente não quer mais dinheiro, a gente quer uma viagem, uma casa nova, sair com os filhos, é para isso que o dinheiro nos serve, ele é só um recurso, a gente quer outras coisas, mas para isso tu tem que administrar, senão tu passa cinco anos fazendo a mesma coisa, ano após ano, está ali patinando, porque tu não toma uma decisão, mas às vezes as pessoas têm que tomar essa decisão, estar no momento certo, para poder ter uma meta lá na frente, e tipo assim, não vou gastar aqui, eu vou, eu tenho uma meta, então espera, por alguns meses, e o pessoal não tem meta, tá? É muito engraçado. É, a maioria das pessoas querem muitas coisas, mas não, não, não traçam as metas, não tem estratégia, não tem gestão, né? Quero viajar, quando, onde, valor, com quem, é isso. É super possível. É super possível. Super possível. Eu, para finalizar agora aqui, este vídeo, eu deixo os agradecimentos a você, tá? Obrigado por topar, bater esse papo aqui rápido, viu? Como é que passou rápido. Passa, passa rápido. Passa voando, tá bom? E justamente, se eu chamei, te chamei para poder gravar esse vídeo, e estar postando nas redes sociais, é porque também, eu vi em você, vários valores, que se conectam com os meus valores também, e eu acho que as pessoas, que se identificam com os mesmos valores, precisam conversar mais, precisam fechar nas redes sociais, esses bate-papos, porque pode atingir positivamente, muitas pessoas, podem incomodar outras que estão ali, querendo fazer algo, mas, opa, escutei algo muito bacana, e também aproveito essa oportunidade, depois eu vou deixar aqui as suas redes sociais também, na descrição do vídeo, para o pessoal só clicar e te curar, tá bom? E, para vocês que são aí da dança, da capoeira, das questões de projetos, de gestão cultural, muito obrigado aí pela atenção de todos vocês, e deixo também um recado bem interessante, que quem quiser fazer ali a gestão dos eventos, das escolas, queira promover alguns eventos na área da música, da dança, ou a parte também de condicionamento para campeonatos de dança também, pode estar falando comigo, e uma aluna me perguntou há dias atrás, professor, você fala tanto sobre questão de gestão, tanto sobre questão de produção, e você tem qualificação na área? Tenho, eu tenho graduação na área de gestão, e transformei isso, essa questão, em produção cultural, e tenho também graduação na área de produtor cultural pelo MEC, então, se precisarem, fiquem à disposição aí os nossos serviços, a educação financeira, com a profissional Vivi, e a parte de gestão, produção, e aulas de dança, com o professor Guto, esse que vos fala, então, valeu Vivi, obrigado, tchau, 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 valeu. Tchau,